Música Estava num momento bem complicado, pessoal, né? Aí o São Paulo me chama, aí eu falo assim, pô, eu que estava precisando de ajuda. Como é que o São Paulo vai querer me ajudar? As minhas esposas falam uma coisa interessante, que pô, o São Paulo, né, está contando contigo, está precisando de tu, nesse momento, então... Eu estou dizendo, estou precisando de tu, então, se a gente cair junto, caiu, ferrou. Sempre gostei do São Paulo, sempre foi, foi incrível a identificação que eu tive com o São Paulo. Eu vi, o São Paulo está na zona de rebaixamento, até eu falei para o Alô, né, a Luísa está jogando junto, que também jogou aqui, eu falei para ele, não, São Paulo, não pode cair não, pô, tá louco e tal. Agora, com essa volta, eu falei assim, porra de caramba, não sabia que eu gostava tanto assim no São Paulo, né? Que gostava tanto desse lugar, né, desse clube, das pessoas e tal. Lá na Itália eu comecei a estudar engenharia, universidade à distância, né, então... Comecei fazendo um ano, estou no segundo ano, então... Também acrescentou ao meu crescimento como pessoa, me ajudou a descobrir um caminho. E eu sempre quis ser mais potente, mais veloz, né? Quando me deparei com essa fórmula, que é a fórmula de potência, né, que potência é igual a força vezes velocidade dividido o tempo. Então, eu fazia muito trabalho de velocidade, né, pique à curta distância e tal. E eu sentia que eu não melhorava, mas quando eu fazia outro tipo de trabalho, eu me sentia melhor. E aí eu descobri com essa fórmula o porquê. Velocidade é algo puramente genético. Ou você tem a fibra rápida ou você não tem. Não adianta, eu posso treinar muito para ser mais veloz, mas eu vou ganhar muito pouco. Mas ainda bem que também tem a outra grandeza física, que é a força, né? A força não, a força, ela... Você pode trabalhar, você pode aumentar bastante. Eu parei de focar na velocidade e focar na força. Agora eu descobri, eu descobri outra coisa, descobri. Estava de concentração, toquei bastante violão. Aí você toca violão com uma... E eu coloco as notas com a mão esquerda, né? E quando eu fui, depois, eu fui escrever, eu estava melhor. Aí me veio uma dúvida, eu falei assim, pô, eu já estava tendo me falado que uma habilidade não melhora a outra, né? Específico. Mas com esse exemplo, eu falei assim, eu preciso estudar mais agora, porque é uma técnica parecida, né? Porque eu uso os dedos depois para escrever, então, talvez, até que os meus últimos contratos foram assinados com a mão esquerda, né? Eu conheci o uso de São Paulo. E aí como surgiu o bigode, é... Não, eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei do cavanhaque. E sempre esperei muito para crescer o bigode, nunca crescia, né? E eu sempre gostei, né? Eu era fã do Felipe, né? Que é o ex-jogador, eu era no Vasco. Era canhoto e tinha o cavanhaque ainda. Pô, eu era meu fã em todos os sentidos, eu era fã dele em todos os sentidos, né? E assim, eu sempre tirei, assim, durante a semana de jogos, assim, né? Para parecer bonito, sempre tirei o bigode. E agora na China, que eu fiquei um pouco sem jogar, aí eu não fazia. Não aparecia. Não aparecia, não tinha que aparecer, aí cresceu. Na hora que cresceu, eu falei, olha, ficou bonito. Aí eu mantei. Meu pai sempre colocou muitos apelidos, né? É, porque Pini, Ninho e Nel, né? São meus irmãos, são apelidos que foram descolocados e que não tem muita explicação. Tem até um filme, né? Chama As Aventuras de Peter. Tem, tem. Você viu os filmes? É, tô na metade do livro, tava lendo o livro. Tava na parte que é onde ele, que o seu lógico tava mudando, né? Tava mudando na família e aí, de repente, teve uma tragédia no mar e ele tava sozinho contigo no barco. Então, nós pagamos essa parte aí. As Aventuras de Peter. Hoje, falo inglês, falo italiano, falo um pouco de francês, falo, fala não, mas comunico em espanhol. Você consegue falar aqui em São Paulo dos seus idiomas que você aprendeu? Inglês. Inglês. Here in São Paulo. Pi francês, francois. E se você é São Paulo, pi italiano. Cui é São Paulo, pi espanhol. Acá é São Paulo, pi... Mandarim, mandarim. Vai ver se eu precisar primeiro mandarim. Mandarim que é o negócio mais embaixo, né? Mandarim é... Mandarim, chali. Boa. Chali, x São Paulo, pi... Espero aqui ter o Morumbi lotado depois de uma vitória como foi. Vai lotar o Morumbi, tem que lotar, né? Pra ajudar uma força também, pra nos ajudar nesse momento. Um tijolo de cada vez. Tijolo após tijolo. Tô falando um prédio, hein? Pra fazer um prédio. É.